O acidente aconteceu por volta das 18h30 dessa terça-feira aqui na Ilha do Bispo. As informações é que o motorista deste veículo, ele vinha de um bar. Ele vinha, estava tomando uns birinaites e quando ele descia ali naquela, no asfalto ali, ele caiu de cima, gente. Ele não conseguiu fazer a curva e caiu aqui. Segundo o corpo de bombeiro, ele tinha tomado uma. Agora, olha só, o veículo ficou aqui embaixo, onde ele foi, o motorista, foi retirado de dentro pela equipe do batalhão de busca e salvamento, que chegaram rapidamente no local, foi retirado e agora está aqui, olha só. Dentro da viatura, está sendo atendido. Segundo informações, o bombeiro passa bem. A situação da viatura é estável, ele está bem, aparentemente sem dor. Estou na região cervical, coluna, ele está, infelizmente, embriagado, certo? A gente não tem condição de ter a extensão total, né? Tendo em vista a situação dele. Quer dizer que ele tem sintomas de birinaites? Sim, sintomas de birinaites, ele estava no bar.